Pateque, zona de Pateque, a estrada está bloqueada, os moradores de Pateque bloqueiam a estrada, N1 não é como passar, tanto para Maputo províncio, Maniça não se passa, nem de Maniça para a cidade de Maputo, não há passagem, Pateque, depois de Boboli, a população de Pateque bloqueia N1, N1 está intransitável, há muito consternamento, tanto para os carros que vêm da Maniça, como para os carros que vêm da cidade de Maputo para Maniça, não há passagem, há muito consternamento, a população de Pateque bloqueia a estrada, colocou barricadas, pneus, troncos e há muita confusão aqui, há muito consternamento, lá atrás, depois de fumaça lá, conseguimos ver que tem muitos carros que estão parados de lá para lá para quem vai a Maniça e desse lado aqui também, para quem vem da cidade de Maputo, tem muitos carros lá, não há passagem, pedimos a quem tem direito para nos ajudar, para ver se podem tirar essas barricadas, porque está a constituir, está a paralisar o país, praticamente para quem vem da Maniça para a cidade de Maputo, não há passagem, tantos que saem da cidade de Maputo para a Maniça, não há passagem, a população de Pateque reclama falta de energia e água, pedimos a quem tem direito para intervir o mais rápido possível, porque aqui não há como passar, não há como passar, há muito consternamento, não há como passar, a N1 está bloqueada. Obrigado.